Senhora Presidente, meu boa noite, boa noite, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos honra também nos assistindo. E é um prazer estar mais uma vez a essa tribuna, primeira sessão ordinária e também, ouvindo também cada pronunciamento de cada vereador. A gente vê aí, e o professor Ralf, nosso nobre colega vereador, concordo plenamente com o que o senhor colocou. Eu ando muito e muitas vezes encontrei muitas pessoas depositando 100% a confiança nessa Câmara, nesses vereadores que temos aqui. E a comunidade espera isso, de nós todos vereadores, que faça um mandato, realmente um mandato olhando para frente, uma política de resultado, não politicagem, e vejo que cada um está no seu segmento, deu a perceber a fala de cada vereador aqui, e a comunidade, com certeza, vocês podem ter certeza que vai dar esse apoio que nós precisamos. Porque não basta só nós fazermos a nossa parte aqui nessa Casa de Leis, fazer nosso trabalho, mas também a sociedade, a comunidade, ela está acompanhando. e com certeza vai dar esse amparo, vai dar esse apoio, como vários lugares que eu fui, tive muito apoio, continuo tendo apoio. Isso que dá força, dá mais motivação para a gente continuar nos caminhos certos, buscando o melhor para o nosso município. Eu, já de antemão, já digo que meu mandato é um mandato que vai ser um mandato aberto, com muito diálogo, com secretários, com prefeito, inclusive já no começo do mandato já tive várias reuniões, tanto com o Executivo, também com secretários, para a gente estar alinhando muitas coisas, o melhor para o município. que não adianta, volto aqui, não sendo repetitivo, mas a indicação. Os meus oito anos de mandato que eu tive na Câmara, fiz muita indicação, mas muita pouca foi atendida, professor Ralf, muito pouco. Na área rural, eu até vejo que vai surgir, surgiu muitas indicações nesses quatro anos, repetindo aquelas indicações que eu fiz, e acabou não acontecendo. E, com certeza, vamos buscar esse diálogo, junto com o apoio aqui da nossa bancada, dos nossos vereadores, para que se realize o melhor. Então, a indicação, muitas vezes, é importante. Então, agora nós temos uma ferramenta muito boa, que é o quê? As redes sociais, que chega até o cidadão para ver o trabalho de cada vereador. Então, meu mandato vai ser um mandato de diálogo, um mandato buscando o melhor. Inclusive, tive já no começo do mandato, sentado com o secretário de Agricultura, e ali passei para ele algumas coordenadas, na verdade, como que vai ser meu mandato, e a colheta, como está chegando agora, nesse momento, as estradas rurais, como que está. Então, já vi que começou, viu, professor? Ontem, eu andei a área rural, andei em alguns lugares, há ainda alguns pontos, meio estrada, meio ruim ainda para ser patrolada, pelo menos patrolada. Choveu muito, sim, mas a safra, eu acredito que não vai demorar muito, daqui uma semana e pouco, duas semanas, com certeza já vai ter aí a safra já a todo vapor. Então, vejo muitos agricultores já dessecando, e preocupados aí com a safra. Mas muitas estradas já estão mexendo, estão patrolando. Então, esse diálogo, eu tentei buscar, e vou tentar buscar o meu mandato com toda a secretaria, também com o executivo, e a comunidade pode esperar isso, do meu mandato como vereador. O plano de governo, como prefeito, até explanou aqui no começo, isso é importante, nós estamos cobrando o plano de governo, aquilo que o executivo, aquilo que ele apresentou para a comunidade. E muitas coisas podem ser implementadas. De que forma? Muitas vezes a gente vai buscar recursos fora com alguns deputados, que não está junto ao plano de governo. Então, acho importante o plano de governo. A gente seguir o plano de governo, e o prefeito pode ter certeza, tem total apoio, não só meu apoio, mas o apoio de todos os vereadores aqui dessa casa. Falar um pouco também dos recursos, os deputados, que sempre busquei o melhor, parceria junto com os deputados. Quero agradecer, já no começo desse ano, o deputado do Carmo, qual é o deputado que veio, trouxe um trator aqui para o nosso município. Tenho outros recursos que já estão empenhados, junto ao executivo, que é o recurso do deputado Micheleto, o recurso do deputado Jacobo, o qual eu tenho um vínculo muito bom com esses deputados. E eles têm nos ajudado muito. Inclusive, ontem estive falando novamente com eles, para eles colocarem mais recursos aqui para o nosso município. E, com certeza, eles deram o sinal verde que vai mandar mais recursos, assim, para a gente estar trabalhando o melhor aí do nosso município, e que a comunidade espera. Vejo também que essa Câmara já tem muito trabalho, que hoje já foi lido seis mensagens, seis novos projetos entrando nessa Casa de Lei. Com certeza, as comissões vão ter muito trabalho, como servidores dessa casa, como os vereadores também. E nós estamos aí para isto, e a comunidade espera isso. Alguns projetos aí vejo que vão ter que discutir muito, melhor, para a gente estar votando, melhor da nossa sociedade, e é isto. Professor Ralf, até não sendo repetitivo, também eu acho que o nosso nobre colega, Givanildo, também, sobre as estradas da faixinha, a gente foi cobrado, e com certeza a gente já teve uns retornos, já, não é, professor? E com certeza vai ser arrumado, acredito que nesse primeiro semestre aí, deve ser já arrumado, já essa estrada da faixinha, mas nós estamos atentos, estamos cobrando, levando a comunidade, as reivindicações que a comunidade passa para nós. Givanildo, até, inclusive, temos que falar, não tem como, do pedágio, que muitas vezes, às vezes, a comunidade fala, mas não viu manifestando, tal vereador não se manifestou por pedágio, isso e aquilo. Vocês recordam, no começo do ano, que eu cobrei pessoalmente do deputado estadual, no CAM, no dia da entrega desse trator, dessa patrulha, e também cobrei do nosso deputado Jacobo, deputado federal, porque lá em Brasília, eles estão trabalhando com a bancada paranaense, junto, um melhor modelo, para as rodovias paranaenses, de repente, para não existir nem pedágio, nem existir nem pedágio, porque o que nós pagamos já de imposto, nossos carros, impostos que nós pagamos, para manter as rodovias, então, muitas vezes, o pedágio é um absurdo, a gente está pagando esse pedágio. Então, eles estão trabalhando, conversei com ele hoje, estão trabalhando juntamente, com essa bancada paranaense, lá no governo federal, para que, de repente, saia um modelo aí, de rodovia, sem ter pedágio. Então, estamos trabalhando, estamos preocupados, sim, com o pedágio, aí do nosso, da nossa região. Então, senhora presidente, seria, mais ou menos, em cima disso, relembrando lá, do bairro São José, as reivindicações do bairro São José, vocês lembram o finado Abel, que Deus o tenha, o tanto que ele lutou, para esse vestiário, junto, no meu mandato passado, o tanto que eu lutei, os meus familiares, que moram no bairro São José, que são muitos familiares, que moram lá, o tanto que eles me cobraram disso, e, então, há tempo, há tempo, há anos, que vem se falando, vestiário, enfim, mas está na hora de sair, sair do papel, e sair da fala, e partir para a ação, e realmente, é um bairro que merece, como os outros bairros, também merecem melhoria, as rampas, que é uma vergonha, eu acho que o município, não tem uma rampa, para soltar barco, onde que vem pescador, de toda a região, pescar aqui no nosso município, de Guaíra, professor, Ralf, e nós não temos uma rampa, adequada, há anos, é duro nós receber, os nossos turistas, os nossos visitantes, os pescadores que vem, que com certeza, eles vêm para cá, e deixam dinheiro, no nosso município, então, já passou da hora, isso é para, é para ontem, para estar fazendo essas rampas, enfim, e eu tenho certeza, que vai sair, tenho certeza, e muitas coisas boas, vão sair, seriam as minhas considerações, que Deus abençoe a todos. e aí, e aí, Obrigado.